Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Boas pessoal! Daqui é o Tegócio Limezinho pessoal desta bebê de FIFA 16, Ultimate Team. E man, hoje vamos jogar aqui com uma equipa que já não traga há muito tempo, que é a nossa fantástica equipa da Liga Portuguesa. E estamos na Divisão 4, vai ser o primeiro joguinho. Vamos jogar aqui com a nossa equipa da Liga Portuguesa, que o nosso Podem B tem aqui algumas notificações. Temos aqui Icar Casillas, Informe 86. Bruno Alves não é da Liga Portuguesa, mas é grande defesa, por isso está aqui, porque é de Portugal, que dá aqui química com o William Carvalho e com o Paulo Oliveira. Desculpa. Depois temos aqui o Maxi Pereira, Paulo Oliveira, aqui o Jefferson, Informe, André André, Informe, William Carvalho, Tarabate, Carrilho, Montero, que este é uma besta manos. E aqui Gaitan, Informe 84. Por isso manos, este hoje vai ser o nosso joguinho com a nossa Liga Portuguesa na Divisão 4. É a equipa mais digamos fraca que eu tenho, ou seja, a equipa de todas que eu tenho esta é mais considerada fraca, digamos assim. Mas vamos ver como é que corre, já não trago há muito tempo mesmo na Liga Portuguesa. Por isso, digam aí a próxima equipa que vocês querem ver aqui que eu trago a jogar. Desde já, pessoal, para lá deixar o likezinho, até chegar aí aos 4 mil likes em Fifa, se chegarmos desde já, obrigadão aí a todos. Sem comprar Fifa para PC, já sabem, digito aí, está o link na descrição e o Códio Tiago para 3% de desconto. E se quiserem comprar Fifa, também para consolas ou outro jogo mais barato, tem a nossa parcela da Player e o Códio Tiagowski para 3% de desconto, ok? Agora vamos lá, aqui uma equipa da Liga 1. Não, é uma equipa meio random, Liga 1 e tal. É baixo que eu vi ali um gajo de PSG. Não, vamos lá, vamos lá. Já não jogo com a equipa da Liga Portuguesa há muito tempo. Jefferson, a grande besta. Vamos ver como é que corre aqui. Liga aqui com a Liga Portuguesa. Não vai ser fácil de ganhar. Não, vai não. Segura, segura. Não, não, segura. Olha o Dybala. Dybala. Ei, que nome épico. Dybala. Ei, é falta, é falta, é falta. Será que perdeu lá? Não deu amarelo? Será? Seja assim. Exatamente. Ui, que perigoso. Ui, 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 ui. Grande de PES aqui do Icar Casillas. André, André. Tipo, o nome dele é boda estranha, André, André. Tipo, what the fuck? Ter o mesmo nome no nome é tipo... Derp, 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 derp. Oh, será? Já sabia a lei da vantagem de duas horitas, se calhar também, mano. Amanhã, se calhar ainda vejo aqui assinalar a lei da vantagem. Bang. Tem que tentar meter a bola no Jefferson ou no Gaetano. Ou no Monteiro. Tem que mandá-la lá para a frente. Vem, Gaetano. Opa, leva. Ei, como é que ele deixou a bola passar, mano? Ganha, ganha. Ui, 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 ui. Quem é este? Não sei quem é, mas vou rematar. Ui, grande arremato. Não sei quem foi. Não sei quem foi. Não sei. Ui, Peter, cheio na baliza. Não tinha reparado nisso. Não vai ser fácil. Vamos meter lá aqui. Venga. Ui, Monteiro daqui. Isso é complicado, mas quero aqui, oh, Casillas. Oh, Casillas não. Oh, cheio. Oh, the fuck, Casillas. PUM! Ei, que mata fraco, Ilum Carvalho. É muito fraco isso, meu. Este Tarabate é que é grande a besta. Olha. What the fuck, Ilum Carvalho? Eu nem percebi o que é que aconteceu ali. Vamos lá, Bruno Alves. Estás grande a besta. E desistes da bola. É isso, mano. Desiste da vida também. Está bem? Estou a brincar. Ganha, ganha. Muita calma. Olha aqui na frente. Ah, muito de força. Se fosse um bocadinho menos força, se calhar dava. PUM! Juro, se isto fosse lá dentro... Rebolava a casa toda. Um Ilum Carvalho? Iii, exatamente. Perfeito. Parece que ele este no meu passamento. O que é meu Deus? Eu ceiro o árbitro? N***. Está de brincadeira. Só para... Ai mano, tanto tempo para dominar a bola, Jesus, é só um bocadinho mais rápido, Ia ser perigoso, de bala, de bala, casilhas, eu não percebi o que é que fizeste ali, mas sei que foi meio random, ganha ganha, isso, olha lá em cima, ui, três, três gajos aqui em cima meu, não querem vir mais? Bilhete, eu disse bilhete, bilhete, juca bilhete, ui, juro, se é sem trance, calma, 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 isso, e calma, ui, calma nada, siga, uu, até logo, bilhete, oh meu Deus, Tadinho do, 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 carrilho, gestou-se tanto, depois chegava ali e não conseguiu marcar golo, bilhete, bilhete, não há carrilho, ai Bruno Alves, chamei-me pela pontinha, isto é perigoso, Não, 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 ai, casilhas, com uma mão, este gajo mesmo, crazy beats, casilhas, já ganha uma bola, tu não estejas na brincadeira, não estamos para brincar, bilhete, oh, quem é o Gaetan? Ei mano, este William Carvalho só está a fazer porcaria, ah, ai, 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 ai Vai ter contigo teleguiada. Corta, corta. Isso. Isso. Ui. Ah, mano. Cato de sorte agora. Ali vai ter no... O César deu. Ui, lei da vantagem. Não deu lei da vantagem? Então agora que comecei a lei da vantagem não dá. É isso. Olê. Calma que eu não trabalho hoje só tentado a fazer bosta. Vou jogar. Ah, come on. Hum. Parece fácil tirar a bola. Bem. Olha lá em baixo. Lá em baixo. Rápido. Isso. Leva, 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 leva. Ui, ui, ui. Já foste. Já foste. Igual a porco. Bem. Oh meu Deus. Porquê que ele escorregou em vez de rematar com alta bujarda? Não entendi. E... Juro que não percebi porque é que ele em vez de mandar a mim... Bah. Escorregou. Entendi, eu entendi, não é? Escorregou. Se fodeu. Bem jogado. Olha lá carrilho. Olha lá. Tu és a besta desta equipa. Aproveitei mal agora. Muito mal. PENALTI. 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 ESTÁ MANINHO. TARABATO. SIGA. CIMA LADO DIREITO. PÁ. AI BUSCARI. Ó. E o que é mano? E o que é mano? Está lá dentro. Estão prontos. 1-0 aqui a finalizar aos 45. Cheio mesmo grande mano. Nossa senhora. Temos um bocadinho de sorte neste penalti. Por onde eu chutei foi para onde ele se atirou. Por isso tivemos um pouco de sorte. Ui se tu ganhavas já essa. Carrilho. Faz a impressão. Bem. Ui. Monteiro. Este Monteiro é tão besta mano. O gajo é bem barato. É tipo 300 coins e ele é mesmo besta. Está do xé. E o xé é muito grande mano. Olha para aquilo. Ele é monstro mano. O xé é muito grande mano. Foi onyx. Ok. Estamos a ganhar mano na boinha para já. Deixa-me lá ver como é que estão os status que eu não vi. 5 com a matos baliza de 1. Seis no total ele 3. Ok. Nada mal. Nada mal. Está bom. Ali com um golinho um bocadinho cagão de penalti. Mas está bom para já. Aí ó Tiago. Exatamente. Aí ó Serar. Foi à bola meu. É que estes carrinhos não são faltas porque vocês vão à bola. E aí ó Gaetano corre. Nossa. Ok. Vem jogar. Vem jogar. Oh. 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 Vai buscar. No tempo de tempo. Bom golo. Bom golito. Bom golito. Nada de mais mas bacaninho. Bacaninho. Ok. 2-0. Nada mal. Aqui na divisão 4. Estamos a iniciar em grande. Parece que eu quando jogo com as equipas mais fracas. É quando jogo melhor. Não sei porque. Isto é boito estranho mano. Mas é verdade. Aí ó Tom. Será. Era um passo para baixo. Não era para aí. Então. Ok. Tá. Não é assim tão rápido. Ganha ganha William Carvalho. Ui 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 ui. Puff. Muito mal apanhada. Muito mal apanhada. Olha lá em cima. Já estava a prever. Tá lá Bruno Alves. Não tá. Tá lá este também não tá. Tá lá este também não tá. E vai ser o golo dele. Não vai? Vai. Uuuu. Vai. Mal jogado a minha parte. Mas pronto. Deja uma boa. Olha aí. Eu sou maior. Ai estou a perder o jogo. Hahaha. Se bem. Bom gol. Bom gol. Foi um bocado dito. Vá para lá. Tentar aproveitar aqui melhor o carrilho. Cheguei jogando a máquina. E eu não estou a conseguir sacar dele o que eu quero. Puff. Ai mano. Não dá este cheiro. Nossa senhora mano. Nem possível a marcar no gajo. Ai Jesus. Parecia que tinha entrado. Já ia festejar. What the fuck. Parecia mesmo que tinha entrado. Bem. Estes não dámos de cabeça. Cuidado. Ui. Foi bem. Foi bem. Foi bem. Foi bem. Mas não é todos os dias de Natal. Também. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Carrilho. Lá dia todo. Vendo mano. Vendo lendo. Vendo mano. Vendo lendo. Vendo lendo. Vendo lendo lendo. Bem jogada. Vendo. Vendo lendo. Demais. Demais. Muito bem jogado mesmo. Muito bem jogado. Sim sim. Grande golo. Nem foi o gol. Foi o jogado em si. Jogada bonita, mano Nossa senhora Começaram a jogar mais vezes aqui Com a Liga Portuguesa Xé Ué, é muito, é muito Xé, foi mesmo bem jogando Nossa senhora Não faço isto com as outras equipas Faço isto com esta Demais, cara Bem louco E na divisão 4 Que já não é nada mau para mim Opa E já estava a tentar arrematar Mas o gajo ali ia fazer uma pressão Eu estava a ver É que ele ia deixar cair a bola Ganho, ganho Dibala Ah pá, este Jefferson Não esqueci-me que ele não tem skills Pum Este Monteiro é tão besta Nossa senhora É que ele tem 4 star skill 4 weak foot Tem grandes stats E é só se tem um rating Mano, e é super barato Está nossa, está nossa Ui Que que foi ser árbitro? Ah, e que lhe falta, mano É muito ok What the fuck A tanta técnica Ganha, ganha Opa, mete para a bola Mete para a bola Really nigga Really nigga Não, estragou tudo Tirou a bola dos pés daquele gajo Estragou tudo Aí ao Jefferson Fazer a finta rápida Não é Jefferson Não é Temos esquecido o nome dele Carrilho Vai, 75 minutos 3x1 Nada mal, nada mal Calma Vamos só aguentar Vamos marcar mais Vem jogar Quem é que está lá Ih, que mal domine Monteiro Fogo Até dizia o disto agora Monteiro Vem, mas eu não testio Olha o Cerário Isso é falta, Cerário Está de brincadeira Nem é a cara Bagulho é doido Cuidado aí Cuidado aí Que isto é perigoso Bem, bem, bem Opa Isso Já não é lá Freddy Monteiro É engano Nem me ali Puxei para a esquerda Sem querer Calma Eu não trabalho Eu quero que tu marques um golo Tu não estás a fazer nada Hoje Ah, não deu Não deu Muita proteção Muita proteção Está à toa Está à toa Isso Nossa Que levantamento Ah, era bem Calma Calma Que não está a nossa Olha ali Outra vez Ih, exatamente Isso O que está Remata Quem ainda remata Sim senhor Mas também está Está ao Cher Esqueces disso Está lá ao Cher Está lá ao Cher Já não é assim Para o centro Esquece O gajo Não lhe passa Nada Aí Ao Cher Árbitro Olha Não dá Falta Olha Está maluco Eu estou Oh meu Deus Cher Árbitro Você não deve estar Vendo a cabeça Deve estar Doente Só pode Não dá Falta Ai meu Deus Eu vou fazer Uma finta O gajo Que faz Uma palheta Não há Falta É isso Se bem Ui Era grande A paz Era e foi Eia mano É preciso ter as armas Ele fez o carrinho Bem da cedo Vem jogado Ai o André André Está bem da cansado O André André Está bem da cansado Olha lá Quem é este Jefferson Eia mano Ele faz Uma pressão E o Caras Nunca há Falta Isso É É acerário E tal E mais um Atacozinho Mano Já terminamos Completamente este jogo Fora Atacos Que é Com a Liga Portuguesa Foi Grande jogo Mesmo 3 a 1 Bons golos Sem dúvida Alguma Muito bem Jogado Melhor em Cabo Não faço Minimo Que eu Tenha sido O Maxi Pereira A sério WTF Maxi Pereira Foi o nosso melhor Em campo Dele foi Peter Shea Mesmo assim Proma De quem é Que foi o Maxi Pereira Eu acho Que ele não Marcou Nenhum Gol Que estranho Meu Boeta Estranho Mas pronto Já nem ganhamos Com 12 remates A baliza Ele apenas 3 Nós 16 No tal Ele 3 Nossa Manos Nós tivemos O mesmo O Pés Primeiro jogo Ganho Logo Aqui na nossa Divisão 4 Com a nossa Liga Portuguesa Espero que vocês Se gostaram Se gostaram Se gostaram Se gostaram Se gostaram Fiquem bem Até as 6x6 E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho